Fala aí rapaziada, tudo bom com vocês? Pessoal, a gente tá aqui hoje pra poder mostrar um carro bem legal pra vocês aqui hoje Esse carro foi alugado por um inscrito do canal, o João, lá do Rio de Janeiro, né? Ele gravou esse carro pra gente lá e é um carro muito raro, galera, muitíssimo raro mesmo Vocês vão gostar bastante, um carro bem completo, híbrido, tá? Eu nunca tinha visto falar desse carro, nunca tinha visto no pátio, nunca tinha visto ninguém falar desse carro Eu nem sabia que tinha pra alocação e ele encontrou esse carro lá no Rio de Janeiro, no aeroporto, se não me engano, no pátio do aeroporto do Santos Dumont Alguma coisa assim, ou no Galeão, alguma coisa assim, um dos dois E ele pegou esse carro lá e alugou e mostrou pra gente Eu vou colocar pra vocês os takes dos vídeos que ele fez aí Mostrou tudo ali, a interna do carro, o exterior e tal E vocês vão gostar bastante Ele gravou até ali na parte onde ele viu o pátio, na retirada lá Eu acho que ele nem tava se ligando muito na versão que era Porque o vídeozinho que ele mandou no grupo ali Ele falou assim, ah, tem um carro aqui, mas é uma cor estranha e tal Porque o carro era vermelho, né? Aí não sei se eu vou curtir tanto Aí ele nem tava muito querendo pegar esse carro Mas aí depois que a gente comentou ali, falou qual versão que era Ele se interessou e gostou bastante do carro Pra falar logo pra vocês aqui O carro é um Corolla Altis híbrido com teto solar, tá? Completo de topo de linha Vocês vão curtir bastante o carro aí Eu vou colocando os takes e a gente vai comentando aí com vocês Tudo do carro aí no decorrer do vídeo, beleza? É um Corolla vermelho feio pra cacete e um cinza Mas esse vermelho por dentro é maneiro, mano Teto solar Aí, rapaziada, aqui ele tá mostrando pra gente o Corolla no pátio lá da Localiza, né? Esse carro tava no pátio da Localiza, porém Ele me falou que esse carro não constava no documento que era da Localiza Ele era de uma empresa que era, se eu não me engano, fazia parte do grupo da Unidas antigamente Alguma coisa assim Mas não era da Localiza, tá bom? É um carro muito raro Nunca tinha visto falar desse carro na Localiza E tá bem legal Achar um perdido aí pra gente poder contar a história, né? Já, já ele vai mostrar o interior pra gente aqui Aí, Thiago O que tu acha, meu amigo? Acho que por dentro não dá pra esquecer que é vermelho, hein? Acho que por dentro dá pra esquecer, hein? A primeira mudança que a gente vê aqui com relação ao XDI É na grafia dos faróis Nessa versão aqui, os faróis são full LED Tanto o DRL quanto as luzes de posição E o farol é tudo em LED O que deixa o carro bem legal É muito linda essa versão, galera Na parte traseira muda também a grafia das lanternas, né? Vocês podem ver que são full LED E tem aqui os emblemas ALT e híbrido aí Da versão Rapaziada, não tem nem o que dizer, né? Esse carro tá muito lindo, cara A combinação do farol ali Da versão ALT Com o teto solar Com esse banco De cor um pouco caramelizada, né? Meio claro ali Como vocês podem ver aqui na porta Ele pega o acabamento no painel também E muda essa cor branca, né? Um pouco clara Fica muito legal Isso combina com essa versão Com o LED Com a cor ali Ficou legal É um carro sensacional, galera Pra completar Ele vai mostrar aqui pra gente O teto solar do Corolla Que é um show à parte nesse carro Ele tem a abertura de um toque Tem também aqui O fechamento de um toque também E você pode também ali Deixar uma frestazinha atrás, né? Pra poder entrar ar aí Fica bem legal Suspender a parte traseira do teto É realmente um achado Esse carro na Localiza, pessoal Como vocês viram O carro é híbrido E ele recarrega De acordo com o que vai rodando Como vocês podem ver Ele vai mostrando ali Na central multimídia Bom, pessoal O videozinho foi esse Se vocês gostaram Já se inscreve no canal Que a gente sempre tá postando Carro legal aqui E já tem carros Pra poder postar nessa semana Então já se inscreve Pra você não perder Beleza? Valeu Aguardo vocês para o próximo vídeo Do canal